Olá, tudo bem? Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico e estou aqui para convidar vocês que ainda não participam do nosso Clube do Mosaico. Do dia 18 de julho a 15 de agosto, nós estaremos ensinando como fazer peças em 3D. A estrutura, né? Nós vamos trabalhar com essa tulipa. Eu vou ensinar a fazer toda a estrutura dela, a montagem dela, a forma de aplicar ela em uma madeira, que nem essa daqui, ó. Nós colocamos, sabe ferrinho de roupa, para estender roupa? Nós criamos uma base aqui, como se fosse um pestilho, né? Colocamos uma coisa antiga, uma base de ferro antiga e criamos uma peça de obra de arte, ó. Então, ele é todo em 3D, tá? Então, nós vamos ensinar a montagem, a produção. Com essa técnica, você pode desenvolver outras peças em 3D. O efeito, o conhecimento que você vai adquirir aqui, vai dar para você criar outras peças da forma que você quiser, conforme a sua criatividade mandar, tá? Então, serão aulas uma vez por semana. Nós tiramos dúvidas toda terça-feira no Clube do Mosaico. A gente tem uma página fechada no Face. Quem quiser entrar agora, paga 100 reais a mensalidade e tem que ficar 3 meses no curso e vai pagar 100 reais esse mês, 100 reais no mês que vem, 100 reais no outro mês. Cada mês é um curso novo. Depois que você termina o curso, ele ainda fica disponível para você no Hotmart, para você assistir com calma, ver e rever quantas vezes for necessário, tá? Então, vai ser bem legal. Quero convidar todo mundo. Quem tiver interesse já de entrar no nosso grupo, nós temos um WhatsApp do Clube do Mosaico, onde a gente fala tudo sobre o Mosaico, tira dúvidas. Temos a plataforma no Facebook que você assiste as suas aulas, uma forma bem dinâmica, você pode assistir a hora que você quiser. E toda terça-feira, você ainda tem a live tirando dúvidas exclusiva para o Clube do Mosaico, tá? Então, vai ser bem legal. Quero convidar todo mundo a participar, a entrar no Clube do Mosaico, uma aula 100% online, uma didática bem tranquila. Eu tenho colocado no Facebook os trabalhos dos nossos alunos e alunas. Todo mundo tem conseguido e é bem tranquilo. Vai ser um prazer receber todo mundo aqui, tá? Um grande beijo da sua professora de mosaico, Sandra Neck. Bora mosaicar comigo? Te espero. Até!